Olha só meus amigos, a equipe aqui do Tenente Valdeci está apresentando aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Essa droga, né? Droga essa que foi apreendida ali no residencial Terra do Sol Foi encontrado com Marcos Franciel Essa seria as informações que teria chegado para a guarnição da própria Polícia Militar Apresentada aqui na Delegacia de Polícia Civil Essa droga que foi encontrada aí com o Marcos ali no residencial Terra do Sol Ele está sendo aqui apresentado Foi não? Não, foi encontrado comigo Foi tarde, não sei lá Na mesa, né? Eles me abordaram lá, me botaram no chão lá E fizeram a abordagem lá da bolsa lá Mas não é minha não, senhor Não é tua não, né? Eles sabem de quem é Eles aí, né? Eles sabem de quem é a bolsa Eles não trouxeram não Porque eu faço seu trabalho Pode olhar na minha mão aí, ó Aí trouxeram e foi só a tua Trouxeram só Tive que trazer todo mundo Que estava lá na abordagem lá Essa bolsa não é sua, não? Não é minha, não, mano Essa bolsa aí não é minha, não Eu tenho meu filho de 10 anos aí para me sustentar aí, ó E eu trabalho na roça mesmo, no pesado Que afinando, faço tudo, senhor Bora onde, Marcos? Eu bordo na Terra do Sol Terra do Sol, né? Terra do Sol Essa bolsa estava só ao lado Essa bolsa do meu lado, não Não, né? Estava na mesa Pegava do meu lado, não Estava na mesa Pegava lá na mesa, lá E estava todo mundo bebendo lá E pegava a bolsa lá na mesa, lá, mano Essa bolsa não é minha, não Tá aqui, né? Isso é insano na caminhada Porque as coisas que a caminhada é minha Eu assumo até o fim Mas minha não é, não Não tem passagem não, né? Não tem passagem não, né? Não tem passagem não, né? Não tem passagem na justiça, não Tá aqui, né? A equipe apresentando O Marcos disse que essa droga não é dele Essas são as informações A nossa equipe vai conversar com o Tenente Valdercy Que vai dar maiores detalhes A respeito dessa ocorrência policial Mais uma droga sendo apresentada aqui na delegacia Inclusive um entorpecente Aparentando-se craque, né? Estava com essa mochila Ele disse que essa mochila não é dele Essas seriam as informações Tenente, panorama geral e dessa ocorrência envolvendo o conduzido Olha, foi uma denúncia, né? Que esse conduzido aí, o Marcos Se encontrava no bar da Kelly Na quadra 37 Na Terra do Sol, né? E ela, seguindo a denúncia Eles se encontravam e saíram nesse bar Gerem bebido de alcoólico E vendendo droga, né? E das características Ele levantou A mochila está debaixo da mesa Que ele estava vendo Foi contada essa droga na mochila Ele disse que a mochila não era dele, né? Dizendo ele que não era dele, não Não é mesmo que você... Está aí, né? Essas são as informações E agora, né? Tem aí essa ocorrência Sendo apresentada aqui para o delegado plantonista Delegado Fernando Rezende Que está no plantão veneno Nesse final de semana Aqui a nossa equipe Trazendo esses detalhes De mais um passarinho preso na gaiola E dessa vez com droga, né? A droga que estava Dentro dessa bolsa Lá no residencial Terra do Sol E a nossa equipe Trazendo essas informações O Marcos disse que não procede Essa informação Que essa droga não é dele, né? Eles estão cientes, sim Essa é a situação Todo mundo vai saber Que era a droga, senhor Conhece lá o rapaz lá, Marcos? Estava com essa droga? Não, não vou morrer Porque eu não vou morrer, entendeu? Aham, ah sim Mas a droga não é sua, não, né? Não é minha, não Eles chegaram lá Tinha que trazer todo mundo Né? Que estava no bar? Porque ele me pegava distante lá Da onde estava essa mochila aí Não é minha, entendeu? A gente tem que trazer Entendeu? Para quem se for Se identificar de quem é essa droga aí, mano Entendeu? Comer um filho de 10 anos Para me criar, senhor É 10 anos Está aqui, né? O Marcos nesse momento Já vai ser levado Aqui para a cela Na carceragem A delegacia de polícia civil De Bacabal É mais um passarinho Preso na gaiola E a nossa equipe Trazendo essas informações Tudo na palma da sua mão Se inscreva no nosso canal E fique sabendo De todas as informações Em tempo real O Marcos Vai agora saborear O bandeco do governador Carlos Brandão Tchau 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 Tchau